Opa! Aninho aqui. Passando só pra avisar que no dia 28 de junho eu farei um show absurdo em São Paulo. Os ingressos são limitados, então corre lá. Ah... Malásia... É verdade. Eu queria rejeitar ele. Botar ele de joelhos. Derrubar o ápice do mundo, Jujutsu. Por uma auto-afirmação idiota. Você chegou atrasado. Saturo. Sensei. Eu sou forte, não sou. Me desviei do meu caminho. E olha só pro resultado. Esse meu orgulho ferido. Achei que tinha deixado essas merdas no passado. Sem auto-estima, quis te vencer. E por uma briga, eu vou morrer. Independente do que falam, não me arrependo de nada. Não podia dar um sorriso falso nesse mundo de primatas. Eu nunca guardei rancor de ti. Mas falar de confiança é algo engraçado. Eu nem sabia que isso ainda já nos está. Eu sei que eu saí. E eu faria tudo isso de novo pra encontrar você. Pra começar a viver. Longe de um corpo que era minha jaula. Desde que eu vinha a nascer. Você. Tudo isso foi por você. Dessa vez o adeus é pra sempre. Tá mais aí. Mas se você for feliz, eu te juro que isso já é o suficiente. Eu queria poder dizer o quanto eu tô orgulhoso e feliz por ti. Mas se eu fizer, irei virar uma maldição pra você. Vem te dizer isso, saiba que agora é com você. Cadeiras vazias na minha vida, eu odiava aquele povo. Pensava no dia que eu iria reunir nós três de novo. Mesmo sabendo que não vai dar. Eu não me sinto tão triste assim. E da dor é bom você se cuidar. E ser vocês não foi tão ruim. Agora só falta uma rita. Com o tempo vamos renascer. Então esse é seu objetivo. Igual a um humano viver. Orgulhe-se. Eu conheço a sua força. Porque eu tô chorando por isso. Pelo verdadeiro mais sorte do mundo. Eu fui reconhecido. Longe de estar de perto. Isso não tá acontecendo. Eu não quero morrer. Me deixa quieto e se afaste. Eu sou como espelho pros humanos. Não aceito. Preciso fugir daqui. Eu imploro não me mate. Não. Não. Fim seleção a criança. Não. Que ainda não entendeu. Não. Marrito eu sou você. Marrito você sou eu. Não olhe pra... Marcas que fortalecem te mudam por dentro. Mais cara morrer... ... Me separaram dos rostos... Cristo, que querem amar. ... Me... Que eu jurei num crair e reclimam contra com sorte. Essas que fez me tornar o mais forte Onde nada quer, não é até o fim Só nós, nós Eu queria ter mostrado pro Sukuna Que entendo como funciona essa solidão De ser o mais forte do mundo Alguém sem conexão Queto se você ainda estivesse lá Pra me dar apoio, quem sabe, talvez Eu até terei vencido essa luta Sinceramente eu não sei Por que tudo tá se apagando Se eu puder pedir algo, então Rezo pra que cada um aqui não seja Sofreu toda minha imaginação Se procuremos, queria saber Seja nosso fã, seu idoso, então não Seja nosso fã, seu idoso, então não Seja nosso fã, seu idoso, então não temo empatia Tanto que na nossa vida passou Quem deve ser vai cansar, enjoar Queria ficar para ver Só todo o curso tamo indo na frente Você me dá o mais forte vigor pra você No fim lembrei de antes dessa luta Eu não te encarei por sentir essa culpa Mas agora eu posso Pois me perdoei E tá dor e tá tudo bem O fato de ser o mais forte atrás dos sentimentos Sou sentimento ou adorado de todos os lados Ambos transmitem sentimentos e assim há milênios O fato é que eu não me importo de ser solitário Mas porque eu sinto que eu tô chateado comigo Será que eu queria que todos eles durassem mais? Eu tô ficando entediado de acreditar nisso Seja qual for o motivo eu não vou Para trás Não olhe pra trás Marcas que fortalecem te mudam por dentro Mas como vai Esquecer tantos rostos de todos que querem ou não Vem Que eu jurei não cair E não conta com a sorte E essas que vocês me tornaram mais fortes Continuam aqui Pra até o fim São os morros Amém Amém